Eu acho que ao longo da minha carreira eu vivenciei tudo que tu pode imaginar em termos de esporte, em termos de enfrentamento, de competição de aprender com as minhas vitórias e com as minhas derrotas também Eu aprendi a me frustrar, eu aprendi a superar isso e ir lá vencer Por exemplo, o meu título de campeão dos Jogos Mundiais Eu participei de mais de 10 disputas mundiais E eu fui vitorioso em 2003, na última vez que eu tentei esse título Então o esporte é isso, é superação Então muito mais do que ensinar a fazer um salto, um giro Eu acho que as pessoas que vêm até aqui, a gente gostaria que elas aprendessem a se superar Não só dentro da quadra, mas na vida delas A escola de patinação Marcel Stimmer é uma escola de esporte de patinação Onde eu pretendo passar para quem entrar pela porta Toda a experiência que eu tive nesses mais de 20 anos de seleção brasileira Tudo que eu aprendi em mais de 30 países que eu passei me apresentando ou competindo Por isso que eu queria assim muito ter a escola particular Mas não esquecer o outro lado De poder proporcionar a patinação para quem tem talento E não só para quem tem condição Eu estou realmente super deslumbrado com esse novo mundo De ter que ir no contador De ter que estudar qual que é a melhor ação de marketing para divulgar Como que vai ser a metodologia da aula Que vai ser a metodologia da aula E não vai ser a metodologia da aula